Música Estamos chegando a Expo da São Paulo City, vamos ver qual é que é a da Expo. Vai rolar negócio aí, cara? Ô, cara, vai dar negócio, velho. Saiu, achou? Acho que deu certo aqui. Peraí, ele veio de Minas pra correr a maratona. Na hora que eu fui pegar o QR Code, falei, puta, eu não tô inscrito com o bagulho. Não, mas como que você dá dessas, cara? Fala a verdade, não, me explique. E pra mim, eu tinha inscrito ano passado, velho. Ai, meu Deus. E o que que tá rolando aí? Tem uma sobrando? É, o rapaz que vai desistir lá não vai. Essa é tua, hein? Parabéns, parabéns. Posso dar uma filada? Pode. Cebolitos saudáveis. Aqui ou aqui? Aqui ou aqui? Aqui ou aqui? Vai em qual, cara? Maratona. Ah, porra! Aí, ó. Ó, meia maratona, puta rolo, puta encrenca de uma fila. Ó, você vem na maratona e não tem fila. Isso que é bom, ó. Aí. Olha que facinho. Só é... Sem papéis, sem frescura. Pô, louco, bicho, esse é o número da fera. Fer, agora que pega o número... Agora fudendo. Experimente. Ahô, bicho! Agora vai. Vou dar uma cagada agora. Fala pra ela ficar na placa no 18, um pouco antes que não comece a ferramenta. É um torno que eu tô fazendo. Os caras tão numa tensão. Os caras agora tão numa pilha porque só tem isso pra pensar, né? Durante a semana tinha trabalho, tinha mulher, tinha cachorro pra te distrair. Agora que você pega o número, campeão, falta menos de 24 horas. O negócio fica realmente bastante tenso, viu? Eu gostei desta camisetinha aqui, ó. 42 finisher. Mas como que você compra uma camiseta de finisher antes de correr à prova? E se dá ruim e se dá zica? Eu acho que é sinal de mau agouro. Não vou. Não vou comprar. Grão de arroz. Mas nenhum risco de me dar um piriri esse negócio, né? Sem piriri. Sem piriri. Graças a Deus, louvado seja. Vamos lá? Obrigado. Muito bom. É bom? É bom. O Tio Kiki estava aqui indignado com este momento porque ele falou, Marção, agora que eu fiquei pensando, se ele fizer subir 4, eu tenho que tomar cachaça. Isso. Agora e se ele não fizer subir 4, o que ele tem que pagar, não é? Chupa, Michael! É 1, é 2, é 3. É 1, 2, 3. 1, 2, 3. E o rapaz aqui falou que vai precisar adquirir uma pochete agora. Com certeza. Você teria uma pochete aí? Não. Enquanto você não vender pochete, você vai perder e ganhar dinheiro, campeão. Eu tenho que ver. Olha lá, ó, tá indo na concorrência comprar pochete. Não, não, não. Se lascou, se ferrou. Olha, mais uma vítima que diz que vai pra primeira maratona por causa do canal. Não me responsabilizo. Nós não aceitamos processo nem dinheiro de volta. E eu vou pra subir 4, hein? Pelo amor de Deus, tá bichão mesmo, hein? Um casal, são irmãos, são marido e mulher? Não, são irmãos e são gêmeos. São gêmeos. Quanto que... Você já agradeceu por ter pego muitos dos traços dela e você já agradeceu por não ter pego todos os traços dele? Amém, né? Amém, senhor. Amém. É pra glorificar de pé a igreja. Enquanto isso, na sala de justiça. Um ano depois, na corrida que não te pertenceu no ano passado, cara. Um ano depois, hoje sai, hein? A revanche, hoje é chupa, SP City. Hoje é chupa, SP City, hoje sai. Como que você acha que um cara de Fortaleza ia correr essa prova aqui? Tá morrendo, nego? Rapaz, tá frio, viu? Em algumas civilizações asiáticas, dá muita sorte dar um beijo na cabeça de Nishiza aqui antes dos 42. É o guru da boa sorte na maratona. Olha a fila pra entrar na baia de largar. Os pobres não podem ver uma fila, né? Não pode, não pode. Ver uma fila já entra. Não sabe nem pra que é essa fila aqui. Japonês, as pessoas chegam pra você e perguntam do Sérgio Rocha. Eles acham que vocês são igual ao Sandy Junior. Vocês andam juntos o tempo todo e não é. Você é um ser autônomo. Eu tenho uma revelação pra dizer. Qual é? Eu sou o Sérgio Rocha. E aí, maníacos por corrida? E aí, beleza? Marcel Agari Genérico! Mitô, um ano depois. Um ano depois. Parabéns! 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 E aí, carota querida! Hora de largar! Tchau, por enquanto! Km 12, passamos a 23. Tá legal, tudo dentro dos planos. Na verdade, passei nos 10 km com 52. Um pouquinho forte demais. Vamos controlar. Não adianta se empolgar. Vamos que vamos. Tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? Vai amor! É um bicho! Vamos! Tem certas coisas no mundo que eu não gosto mesmo, sabe? Tipo a fome A fome no mundo é um negócio que me chateia A guerra O Estado Islâmico é um negócio que também não curto Mas a Avenida Politécnica certamente está entre as coisas que eu mais odeio no mundo Não tem fim esta caralha dessa avenida E antes que você me pergunte quilômetro 36 e eu estou completamente quebrado Já era totalmente o sub-4 Já era bonito 3,59 agora Plano inicial Eu devia estar cruzando a linha Mas acabei de entrar no quilômetro 39 Importante Estamos correndo Estamos felizes Sub-4 Vai ter que ficar pra outra Entrar Mas vamos terminar esse negócio bem bonito e feliz E ver Estou ansioso para ver os outros caras Todos os estreantes da nossa turma Quero ver o que vai dar para cada um Aí sim garoto! Você merece! Ae papai! Agora eu vi Amém para você que está chegando agora Excelente prova 4 horas e 41 minutos Ae! 4h23 É meu melhor tempo agora Ai, estou feliz Foi longe do que eu queria Mas Maratona é assim mesmo Tem que terminar E terminar feliz E terminou baixando o tempo Tá bom demais Eu queria pedir demais Se colocar no meu pescocinho Porque eu não tenho força Eu acho que eu mereço Ai, que delícia Deixa eu dar um beijinho Ai, obrigado! Ae! Terceira! Pera aí, eu estou sentindo o cheiro de maratonista novo aí Porra! Experimente! Para aí, ó Eita porra! Eita porra! Ae, japonês! Mas que bonito! Que bonito! Que bonito! E as câimbras quase que não te deixam chegar Mas você está chegando, meu rei! Quando eu realizo o sonho de terminar a primeira maratona sem chorar o tunico Fode tudo! Vai nós lavar o zoinho! Aô, porra! Maratona! Eita! Mostra a bichona! Aê, caralho! Aê, caralho! Aê, caralho! Pessoal fala aí da maratona que é difícil, mas nem é tudo isso, né? Aô, é difícil pra caralho! Pra caralho! A coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida Só que a partir dos trinta quilômetros virou o inferno Aí virou o inferno Os trinta e cinco, nossa, eu achei que eu fosse desistir Mas, Leandro, o lance é que quando vira o inferno tem nego que anda no braseiro e tem nego que paga pau Você foi! Você figurou o maratonista, Tunico! Maratonista! Aô, porra! Vamos mandar um áudio pro teu irmão que tá no meio do trajeto? Tá, falta cinco Falta cinco A maratona deve estar difícil, cara Já estamos com cinco horas e ainda falta cinco e ele deve estar sofrendo Erick, é o tio Maico que tá falando, cara Eu tô com o teu irmão, o corintiano Pela nação do Corinthians, por você, pela família Vai por todo mundo, termina esse negócio pra nós, cara Falta pouco agora, na hora que terminar você vai ser maratonista Vamos, caralho! O Adriano é um cara à frente do seu tempo Por falta de uma pochete, não Ele tem multi pochetes, multi camadas, cara Você pode ser um incompreendido hoje, mas no futuro você vai ser glorificado Com certeza, valeu Tá ficando bonita essa coleção sua, hein? É, cara, mais uma É a quarta Caracas, esse é o cara, esse é o cara Heitor, não brinco mais com você, tá me irritando esse negócio de você ganhar de mim, cara De novo, cara, cinco minutos na minha frente Vem em mim que você passa de ano Você tá bem arrogante, hein, cara Vocês parecem que estão com uma certa dificuldade, hein, não? Isso aqui é facilidade Boa noite BERG De novo, olha aí Obrigado.